Oi gente, aqui é a Irã do H-Sama Blog E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma coroa de sereia Se você gostar do vídeo, dá um joinha Quero agradecer a Redilize pelo patrocínio No episódio de hoje, coroa de sereia Você vai precisar de conchinhas Dependendo do tamanho da sua coroa serão muitas O mar tem um cheirinho maravilhoso, mas algumas conchinhas nem tanto Se você quiser tirar o cheirinho das suas conchinhas Misture água e desinfetante e deixe de um dia pro outro Não pegue conchinhas fechadas, nem caracóis inteiros Eu dei a maior sorte porque eu contei várias conchas assim, ó Coladinhas Primeiro, desenhe o que você está pensando Isso se chama fazer o projeto Não precisa de muitos detalhes A coroa é muito simples, por isso eu vou fazer a parte mais difícil pra vocês Vou fazer uma estrela e algumas conchas falsas Para fazer as conchas, eu estou usando massa epóxi e massa de modelar Eu não recomendo fazer com biscuit, porque ele derrete na água Misture duas partes de massinha pra uma de massa epóxi E misture bem O desenho que você fez vai servir de guia pra sua escultura Cubra todo o desenho Existem vários tipos de estrela do mar Então você não precisa se preocupar em fazer muito realista Use um palito pra fazer mais detalhes Agora vamos fazer a base da coroa Eu prefiro fazer em cima de uma tiara Mas você pode fazer numa coroa se preferir Não tem segredo Desenhe no papelão o modelo que você quiser Recorte e cole Aqui eu estou usando silicone Mas você pode usar cola quente Agora é só ficar secando e tchau que eu vou ver praia Estou pronta, mas antes um lanchinho Agora que tudo secou, vamos pintar Eu uso tinta de esmalte mesmo Enquanto a primeira camada seca, eu vou pintar a base da tiara Pinte o lado em que você está colando as conchinhas Só pinte as costas depois que você terminar Agora é a hora mais importante Decida onde você vai colocar cada conchinha antes de colar Eu gosto de simetria, mas você não precisa fazer igual Use a sua criatividade Agora a segunda camada da pintura Use camadas finas pra não tampar os detalhes da sua escultura Dê batidinhas pra que entrem todas as reentrâncias Primeiro dou uma camada com prateado E depois vou usando as outras cores Eu usei aqui azul claro e lilás, roxo e um pouquinho de verde Como vocês falaram nos comentários Agora a maquiagem Como está calor, eu usei um primer Depois uma sombra neutra em toda a pálpebra móvel Com um tom mais escuro, faça o côncavo Eu usei um pincel fofo pra poder misturar bem Com a mesma cor, eu pintei também o cantinho do olho embaixo E com um tom mais claro, eu pintei o arco da sobrancelha Retirei a sombra que caiu com uma mistura de corretivo e iluminador Use a Beauty Blender pra ajudar Antes de terminar os olhos, eu coloco a cola nos cílios puxizos Assim ela vai secando e eu não preciso esperar Faça o seu delineado com calma Eu gosto de fazer de fora pra dentro Pra fazer um puxadinho, siga a linha imaginária entre o cantinho do olho e a sobrancelha Às vezes, quando você não consegue, não é você Mas o pincelzinho que vem no seu delineador Eu recomendo que você compre outro, se ele for muito grosso Você também pode optar por caneta delineadora Elas são ainda mais fáceis Agora que a cola já está meio pegajosa, vamos colar os cílios nos olhos Cole rente a raiz e sempre de fora pra dentro Resolvi colar mais um pedacinho pra ficar maior ainda Ou seja, dois cílios em cada olho Se você quer saber mais sobre cílios e como comprar cílios naturais Veja esse vídeo que a gente já fez Não se esqueça de um batom hidratante Se você puder usar produto solar, melhor ainda Eu sei que você está achando super estranho Então vamos tirar isso do cabelo? O bom desses bobs é que é sem calor Você enrola à noite e de dia não tá com o cheiro Como são bobs largos, o cabelo fica com ondas assim Vou finalizar as pontas com esse óleo da Paul Mitchell Espalho a maçã no cabelo E é isso! Tá pronto! O que você achou? Vamos ver como fica com a coroa? Agora eu estou pronta pra qualquer festa Eu usaria esta coroa com a fantasia que nós fizemos no último vídeo E aí, o que você quer pro próximo projeto? Deixa a sua opinião aqui nos comentários Todos os links e produtos e tudo mais Tá aqui na caixinha da descrição É só olhar, beleza? Tchau! Ah! Se você ainda não deu um like Dá um like pra mim Vai me ajudar muito E se inscreva no canal Tchau! Caraca, tem uma menina me esperando aqui embaixo Meu Deus! Acabei de botar os negócios Tchau! 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 Tchau!